Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Futeu, você botou de ré, olha o que aconteceu Você botou de ré, olha o que aconteceu Você botou de ré, olha o que aconteceu Futeu, você botou de ré, olha o que aconteceu Seus palantes e seu módulo rapidinho fedeu Seus palantes e seu módulo rapidinho fedeu